O sol voltou a brilhar, é trabalho por todo lugar, no horizonte um mar, de sonhos pra se viver. O caminho está aberto, com o Paul Artung é certo, nosso destino é crescer. Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais, casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais, a casa é de todos, vamos chegar lá, trabalhar e confiar, com o Paul Artung seguir. Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais, casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais. O sol voltou a brilhar, é trabalho por todo lugar, no horizonte um mar, de sonhos pra se viver. O caminho está aberto, com o Paul Artung é certo, nosso destino é crescer. Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais. Juntos vamos mais. Casa arrumada, vida sonhada, um futuro de amor e paz, todos na mesma estrada. Juntos vamos mais.